E chuva forte que atingiu ainda o município de Carlos Chagas. Vamos colocar as imagens aí de Carlos Chagas agora, por favor. Aí, ó, essa é a imagem lá de Carlos Chagas, área central lá também atingida. Temos um carro aí quase que submerso aí, ó, com a força da água lá no município de Carlos Chagas. Enfim, uma situação realmente muito complicada com o temporal da tarde de ontem aqui em Teoflotone e também em várias cidades da nossa região. Situação realmente muito difícil, muito complicada que aconteceu aqui em Teoflotone e em Carlos Chagas com a força do temporal.